Hoje, ao atender o telefone, o meu mundo desabou. Entre soluços e lamentos, a voz do outro lado da linha me informava que a minha melhor amiga, minha companheira de turma na faculdade, havia sofrido um grave acidente e morrido de repente. Lembro de ter desligado o telefone e caminhado a passos lentos para o meu quarto. As imagens de minha juventude vieram quase que de imediato à mente. A faculdade, as conversas até altas horas da noite, as confidências ao pé do ouvido, os sorrisos. Lembrei-me da formatura de um novo horizonte surgindo, das lágrimas e despedidas e, principalmente, das promessas de novos encontros. Lembro-me perfeitamente de cada detalhe do rosto da melhor amiga que já tive em toda a vida. Em seus olhos, a promessa de que eu nunca seria esquecido. E realmente nunca fui. Perdi a conta das vezes em que minha amiga carinhosamente me ligava quando eu estava quase, quase no fundo do poço. E das mensagens que nunca respondi. As mensagens que ela enviava, cheias de esperança e promessas de um futuro melhor. Lembro que foi em seu ombro que chorei a morte de meu pai. Foi, foi em seu ouvido que derramei as lamentações daquele namoro desfeito. Mas apesar de todo o esforço, em minha memória, não consegui lembrar-me de uma só vez em que eu tivesse pego o telefone para ligar para ela e dizer-lhe o quanto minha amiga era importante para mim, o quanto era importante para mim contar com a sua amizade. Afinal, eu era um homem muito ocupado. Não tinha tempo. Não me lembro de uma só vez que me preocupei em procurar um texto bonito e enviar para ela. Ou mesmo para qualquer outro amigo com o objetivo puro e simples de tornar o seu dia melhor. Não tinha tempo. Não lembro de ter feito qualquer tipo de surpresa para minha amiga, como, por exemplo, aparecer disposto a ouvir seus problemas. Enfim, eu não tinha tempo. Acho que nunca imaginei que ela tivesse problemas. Talvez minha amiga, que sempre encheu o meu mundo com sua iluminada presença, estivesse se sentindo sozinha. Até mesmo as mensagens engraçadas que deixava em mim a secretária eletrônica poderiam ser o seu jeito de pedir ajuda. Aquelas mesmas mensagens que apaguei. Ah, meu Deus. Elas agora jamais se apagarão da minha consciência. Todas as perguntas que agora me faço foi a simples falta de tempo que me impediu de responder antes. Agora, me preparo para o seu enterro. Aviso meu chefe, que hoje eu não irei trabalhar. Preciso ir ao enterro. Ao enterro da minha amiga. Digo ao chefe, que irei tirar o dia para homenagear uma das pessoas que mais amei nesta vida. E neste momento, com surpresa, eu vejo, entre lágrimas, que para isso, para acompanhar um dia inteiro o seu corpo sem vida, o corpo da minha amiga, eu tive tempo. Moral da história Não permita que o tempo escravize você. Tome as rédeas de sua vida. Trabalhe sim, com muita disposição, mas não deixe nunca de responder as mensagens da secretária eletrônica, da caixa postal. Nem que seja somente com um oi. Escolha mensagens de amizade e otimismo. Envie aos seus amigos e colegas. Escreva cartas ou bilhetes, e-mails, sei lá, dizendo às pessoas como elas são importantes para você. Abrace bastante seus irmãos e sua família. Distribua sorrisos a todos que estão ao seu redor. Porque viver é a mais emocionante de todas as chances que nosso Pai nos oferece.